A Comissão de Constituição e Justiça deve retomar na quarta-feira a votação da mini-reforma eleitoral, que é um conjunto de medidas que tem o objetivo de reduzir os custos das campanhas, dar mais transparência ao processo eleitoral e também dar condições de igualdade aos candidatos. Entre essas medidas está a redução do tempo de campanha que vai começar em 7 de junho, além da proibição de contratação de cabos eleitorais até o limite de 1% do eleitorado do município. Também será proibida a colocação de cartazes, faixas e outdoors, além do envelopamento de carros, que é você cobrir o carro completamente com adesivo de propaganda eleitoral. A proposta já foi aprovada pelo Senado e foi para a Câmara dos Deputados, onde ela sofreu modificações. E agora cabe aos senadores decidir se eles vão manter as modificações da Câmara ou se vão retomar o texto original. Até agora o relatório do senador Valdir Raup aponta no sentido de retomar a maior parte das sugestões que tinham sido aprovadas pelo Senado na primeira votação. Uma outra proposta importante que vai ser analisada nesta semana é a que regulamenta a meia entrada em espetáculos artísticos, culturais e esportivos, que está na pauta da Comissão de Educação desta terça-feira. A proposta permite que o benefício da meia entrada seja dado a idosos, a estudantes, a pessoas com deficiência e a jovens de 15 a 29 anos de baixa renda. Lembrando que a meia entrada não vai valer para os eventos da Copa do Mundo de 2014 nem as Olimpíadas de 2016 e nos outros casos vai ser limitada a 40% dos ingressos de cada evento. E nesta semana o Senado vai receber dois ministros nas comissões. O dos portos, Antônio Henrique Silveira, vem à Comissão de Meio Ambiente na terça-feira para discutir a implantação da Lei dos Portos. E o ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, vai à Comissão de Relações Exteriores na quinta-feira para discutir a agenda política externa brasileira.